Muito bem-vindo para mais uma missão Carreto CBC. Pelo que eu vi, hoje a missão é pequena, né, Ju? O que é? É a retirada apenas de uma cama de casal. Positivo. Aqui da Vila Prudente para o Arthur Alvim. Então, já viu. Vila Prudente para Arthur Alvim, beleza? Acompanhe, porque hoje a missão é interessante, pois a cama é de casal. Eu tenho, então, uma cama normal, como qualquer uma de casal. Só que é o seguinte, a missão é que eu fiquei sabendo que ambos os endereços, tanto no local da retirada como o local de descarregar, são sobrados, tá? Nessa ocasião, como eu e minha esposa vamos realizar, né, usar as mãos, não sei se vai dar para filmar legalzinho, né? Eu vou tentar dar uma conversa ali com alguém para tentar filmar para vocês verem o grau de dificuldade, tá bom? Então é isso, acompanhem e vocês verão como vai ser o resultado de hoje. Concluímos aqui, concluímos, tá? Foi super fácil, de boa. Tivemos que içar, né, no caso a cama, tá bom? Usamos a corda, que já está lá dentro, porém agora vamos encarar com a sinta com catraca. Ali, aqui a gente colocou duas alegrias, a parte do painel da cama, né? Beleza. E tem algum fato que está com cobertão por cima. Ah, então tá bom. Então foi mamão. Foi, que bom. Então tá bom. Vamos lá descarregar, bora. Chegamos aqui na casa do cliente. Né, Jum? Sim. Ó, tá lá, tá bom? A senhorita cama, box, com a... Com a sacola, né? Com a sacola, assim. Deixa o nosso companheiro de trabalho passar. Eita, vai que vai. Olha lá. E é isso aí. Se você já está gostando aí da nossa obra de hoje, já comente, tá? Dá aquele joinha, dá aquele gostei aí pra dar uma fortalecida no nosso canal, beleza? E vai acompanhando aí que vamos descarregar aí. É, mostrando aqui a gente vai subir que é lá em cima. Eita, onde que é a casinha? Lá naquele lá. Lá naquele lá. Naquele último. Quatro andares, tá bom? Como eu te falei, a gente usou a corda, né? Na hora de pegar. Na hora de pegar, a gente acabou usando a corda. E agora, pra descarregar a cama, também a gente vai ter que subir, ó. Inclusive, tem um nosso ajudante lá, que deve ser o proprietário da casa. Que ele vai estar ajudando a gente, auxiliando, que ele falou que tem um esquema, né? Então, quem mora sabe, né? Então, bora lá. Vamos ajudar ele. Pessoal, a cama já está aqui, certo? Com a ajuda aqui do nosso proprietário do imóvel, a gente subiu, já já fez esse trajeto aqui, certo? Ele está aqui. Dá um salve aqui, meu rei. Aí, meu querido. E é isso, ó. Estamos indo lá para o terceiro andar, ó. Vamos agora amarrar essa parte aqui para facilitar. Passa fácil aqui, ó. Passa fácil, né? Leva, leva, você puxa. Então, vamos lá. Vamos subir um pouquinho aqui. O carro vai virar aéreo para não rar o pano. Certo. O carro vai virar aéreo para não rar o pano. Vamos lá. Vamos, tô certo. Pode, pode. Pode começar? Bora, bora. Por aqui? Cuidado, só para bater no ferro aí. É que está batendo no currimão. Por aqui um pouquinho. Aí. É isso. Pô, pô. Pô, pô. Pô, 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 pô, pô. E aí, pessoal? Vocês gostaram do nosso vídeo de hoje? Gostaram da nossa mudança, né? Até que foi leve. Foi uma mudança que não foi tão complicada, apesar das escadas, né? Pois é. E sair, e levantar. Vocês vão ver aí no vídeo um pouquinho do nosso dia como foi. Então, se vocês gostaram, realmente, já dá aquele joinha, tá bom? Já comente. Comente aí o que vocês já passaram, por quais situações que vocês já enfrentaram, certo? O que vocês fariam numa situação dessa. Isso. E se vocês já tiveram que içar, né? Uma cama, né? Com a corda, papo, no soprado, tá bom? Deixem aí nos comentários. E é isso aí. Até uma próxima missão. Carreto CBC! Tchau, tchau, tchau.